Oi princesas e meninos, gente, eu vou levar hoje as minhas cachorrinhas pra vacinar, então eu tô levando aí vocês junto, tá? E olha isso, não consigo nem gravar com ela chorando porque estão achando que vão passear, gente. Então tá tudo chorando aí porque já estão com a coleira, vou filmar aí pra vocês agora. Tá chorando, filha? O que vocês querem? Hã? Quer passear? Eita! Quer passear? E você? Quer passear também? Então vamos passear, só que não. Vamos passear, só que não, então. Não é nada de passeio, gente. Quando vocês verem o que é... Gente, ó essa outra aqui, ó, a cristal. Depois vocês vão ver elas aí. Gente, tô num escorre bravo aqui, porque a gente ficou sabendo em cima da hora que tava dando vacina, então agora eu tô levando essa outra aqui. Ainda bem que é próximo da minha casa. Chega, eu tô cansada, porque eu subi e desci a ladeira da minha rua. Mas olha, não é fácil ir na correria com o cachorro. Cheguei. Ai, que cansaço. Correria total, hein, pra dar vacina nas três, mas ó, deram os três papelzinhos pra gente preencher, né? Pra colocar o nome da vacina, que é contra a raiva animal. A data, preencher certinho. Cansou. E ainda deram, ó, essa ração aqui que chama... Ixi... Excelente Purina Alimento Super Premium. Cães adultos, raças pequenas. Ó. Ainda deram isso. E ó, chega, eu tô suando. Chega, eu tô suando, gente, porque foi correria pra levar essas três, viu? Já é 5 e 15 da tarde, a temperatura já tá caindo, tá ficando um pouquinho frio. De manhã eu tinha feito um mingau de aveia, porque eu estava com vontade. É, eu comprei ontem, né, o flocos de aveia, fiz hoje de manhã e agora eu vou fazer de novo, porque eu sou dessas. Quando eu tô com vontade, eu como até enjoar. Já fiz, ó. E ficou assim. É o jeito que eu gosto. Agora só falta a parte boa, né, que é comer. Vou comer lá na sala. Agora eu já vou fazer a janta. Então eu decidi fazer uma batata recheada e com os frios que eu tinha. Uma preguicinha, tava assistindo. Eu nem coloquei Netflix, como vocês viram aí, porque se eu colocasse Netflix, acaba distraindo, né? Quando a gente vai ver, já passou muitas horas. Porque aí é um atrás do outro e aí fica interessante. Você quer ver? Você quer ver? Então, nem coloquei, deixei na televisão mesmo. E aí agora é isso, né? Vou lavar um pouquinho de louça. Só tem um pouquinho, não tem muita coisa. E fazer a comida, né? Mas primeiramente eu já vou lavar a batata e deixá-la cozinhando na panela de pressão elétrica. Pra depois eu só colocar no forno. Gente, eu vou dar uma dica aqui. Que amiga que é amiga, compartilha. Então, tem uma dica aqui da amiga nesse vídeo. Ó, é uma dica super fácil. Que eu aprendi e não deixei mais de utilizar. É o quê? Pra descascar a batata. Super fácil e prático. Vocês vão acompanhar aí e daqui a pouco vocês vão entender. Ó, eu vou fazer, ó, um corte na batata de ponta a ponta. Dá uma volta aí, né? Aí fiz um cortezinho, rente, na casca da batata. Fiz. E em todas eu vou fazer. Quando a batata cozinhar, vocês vão ver a mágica, né? Dessa dica aí da amiga. Porque como eu disse, a amiga que é amiga, compartilha. É assim, né gente? Vivendo e aprendendo, né? Então, agora eu vou levar pra panela de pressão elétrica com água. Vou pegar. Aí eu vou pegar um pouco de sal. Aí eu vou colocar a batata. Coloquei a batata já aqui na panela. Agora eu vou colocar um pouco menos do que o legumes. Por quê? Porque eu não quero que ela fique tão mole, porque ela vai no forno. Então eu vou colocar aqui em peixes. Então eu vou colocar aqui em peixes. Gente do céu, eu falei que eu não tinha muita louça, mas brotou, hein? Foi eu falar, a loucinha aqui brotou, ó. Já fiz uma montanha. Agora tem que secar, porque eu comprei esse escorredor aqui, menor. Já pra mim não ficar deixando muita louça aqui, porque é feio, né? Mas foi intencional que eu comprei ele mesmo, pra não ficar montuada mesmo a louça, né? Então, aí eu já vou secando já. A batata já terminou. Fica na luzinha verde e ela faz um barulho quando termina. Então por isso que dá pra saber. Agora ela só está, ó, aquecendo. Então, tirar a pressão dela. Ó, ela vai fazer um barulhinho. Já fez que o pininho desce ali, ó. Agora só, ó, voltar pra cá e abrir a panela. Com cuidado, porque sai o vapor quente aí, ó. Ó a fumaça. E ó a água, como está borbulhando, ó. Fervendo. Então, gente, agora eu vou mostrar a dica da amiga, porque eu já consigo segurar na batata normal, pra não queimar minha mão, né? E ó, o formato do corte que eu dei na batata, ó. Certinho. E aí, agora, aprenda só a dica da amiga. Ó. Só é puxando, ó. Nem vou precisar descascar, ó. Uma casca já foi. Mais uma, ó. Marca. Só ir. Puxar. Saiu. Essa já saiu inteira. Agora. Puxei. Aqui ficou essa parte. Puxei. E é isso, gente. A dica da amiga. Porque amiga que é amiga, compartilha. Depois que eu descobri essa técnica aqui, eu só descasco batata. Olha. Difícil, hein. Sem nem falar pra vocês quando é que eu descasco batata. Porque depois que eu descobri essa maravilha aqui, eu só faço assim, dessa forma. E pra mim é bem melhor. Então era isso. A dica da amiga. Espero que vocês tenham gostado. E... Bora pra batata. Bora assar essa batata maravilhosa. E daqui a pouco o marido chega e quer, ó, comer. Agora eu já vou untar a forma. Um pouco de azeite. Então eu já vou abrindo as batatas. Agora eu vou pegar essa colherzinha e vou dando uma raspadinha nela assim, ó. Pra ela ficar um pedacinho um pouquinho mais fundo. Não precisa ser muito. Aí eu vou guardando. Essa parte aqui, ó. Deixando um pouquinho fundo. Já fiz em todas. Agora eu vou fazer um molhinho com esse creme de leite. Que eu acho que nem vai tudo. Eu vou ver ainda. Então, eu vou dourar um pouquinho de alho com manteiga. Agora, ó, já dourou o alho com a manteiga. Bem douradinho. Então eu vou jogar o creme de leite. Vou jogar metade, tá, gente? Metade, aproximadamente, do creme de leite. Que vai ser o suficiente, porque não tem como colocar muito na batata, senão vai derrubar. É capaz até de sobrar aqui, ó. Então, fica assim, ó. Agora eu vou colocar no fogo e ir temperando com sal. E algum tempero ali que eu vou ver. Ó, vou colocar sabor a mim. Então, só coloquei sabor a mim mesmo, gente. Eu não vou colocar mais nada, porque o gosto já tá ótimo com alho e cebola dourada na manteiga com o sabor a mim. Pronto. Já tá ótimo. Gente, eu fervi. Ficou assim, ó. Bem grossinho. Bem cremoso, né? Eu triturei os frios que eu tinha triturado e tem algumas partes de queijo que eu não triturei pra colocar em cima. Só deu uma cortada mesmo. E eu acredito, deixa eu pensar aqui, que eu vou misturar isso aqui no creme. Isso mesmo. Ó, ficou do jeito que eu queria. Porque não pode tá muito líquido, senão ele vaza e vai queimar tudo na forma. Ficou assim, ó. bem cremoso. Bem cremoso. Muito bom, gente. Então agora, gente, vou começar a colocar o recheio. Ó. Aqui dentro. Aí eu mostro pra vocês como vai ficar. Ficou assim, ó. Olha que delícia. Agora eu vou colocar um pouquinho do queijo que eu falei pra vocês que eu deixei cortadinho. Com os queijos, ficou assim. Depois que derreter, vai ficar mais bonitinho. Mas gostoso, com certeza, já está. E agora eu vou jogar um pouco de orégano. Quem quiser pode jogar um pouco de azeite aqui em cima, né? Eu não vou jogar. Prontinho, gente. Agora já tá ligado. Aí eu vou deixar... Deixa eu ver. A hora, né? Bom, eu vou deixar por 40 minutos. E aí, depois eu venho vendo, né? Pra ver se já tá bom. Porque tem que dourar bastante. Porque eu e meu marido, a gente gosta bem douradinho, com o queijo bem derretido. Então eu vou deixar uns 40 minutos. Mas nesses 40 minutos, de vez em quando eu venho dar uma olhada se não já tá bom. Ó, sobrou isso da batata. Aí vocês podem, sei lá, fazer purê. Gente, olha isso. É o tempo todo assim. Eu cozinhando e ela fica aqui na cozinha. Só esperando pra ver se tem alguma coisa gostosa. Baby! Você quer alguma coisa, é? O que você quer? Hein? O que você quer? Ó lá, ó. Falei o que que quer. A outra já veio. Tem nada, não. Hã? Peraí que eu vou dar um petisco pra vocês. Cachorrinho de vocês também é assim, gente? Ó. Tava o tempo todo, não recebeu nada, agora vai receber. Calma. Ó lá. Agora já dei o biscoitinho. Agora, gente, vou ficar esperando, né, a batata ficar pronta. e eu volto pra mostrar pra vocês já a batata pronta, tá? Gente, tirei ele do forno agora. Ó como está bem douradinho. Do jeito que a gente gosta. Olha como fica, gente. O recheio no meio e em cima a crosta de queijo. Olha que maravilha. Que delícia. Tá bem quentinho. Hum! Hum! Nossa! Muito, muito bom. Que delícia. Até mais um pouquinho, né? Ó! Crocante do queijo. Com aquele recheio cremoso que eu fiz, ficou muito bom. E é assim, gente. Essa receita, o bom é que você vai renovando com os recheios, né? Então você nunca enjoa, porque dá pra você fazer aí várias ideias de receita. Então fica muito bom. Então, gente, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E cada dia aí vocês vão me acompanhar mais pertinho aí o meu dia a dia. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de vídeo. Então, deixa a sua curtida aí pra mim, porque ajuda muito pro crescimento do canal. Sigam também minhas redes sociais, o Facebook e o Instagram que eu vou deixar aqui embaixo passando, tá? E comentem aí embaixo também, gente. Foi isso, então, princesas e meninos. Um beijo. Tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti